Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Vamos falar agora de Pablo Marçal. Pablo Marçal escolhe um azul mais denso, que é bom para a cor dele, para a pele dele. Ele faz um sobretomo de azul com azul. Ele não usa o boné dessa vez, eu acho que é de forma proposital. Por quê? Porque é um debate onde a cultura não deveria, porque a cultura é uma empresa pública, ou seja, é uma empresa que é dinheiro nosso, é dinheiro da população que vai lá. Então, se é dinheiro de toda a população, a programação da cultura deveria ser ampla e plural, como todo mundo diz, todas as vertentes da população. E não é, ela é totalmente enviesada à esquerda. Totalmente a cultura, toda a programação dela é enviesada à esquerda e é uma ideologia bem definida. Lá você não tem programas nem jornalistas plurais que vão trazer outras visões, programas que vão trazer outras visões. Sendo que esse dinheiro é de todos. Todo mundo põe dinheiro lá, então deveria contemplar todos. Como ele sabe que a cultura é totalmente enviesada à esquerda e a ideologias da esquerda, ele talvez tenha pensado, não vou usar o boné, vou tentar ser um pouco mais próximo do que aquela população que vai assistir compreenda. E você sabe que dessa vez colocaram até regras para tentar colocar ele dentro dessa caixinha dos debates que os marqueteiros esperam. Ricardo, o que é essa caixinha que você tanto fala? Então vamos lá. Quando a gente começou a votar de novo nos cargos legislativos, ou seja, deputado, vereador, porque os cargos executivos eram biônicos, eram impostos, você não escolhia. Eles eram nomeados, nomeados ali pelo regime e aí você só conseguia quando começou a ter abertura para candidatos, deputados e vereadores ali. E aí veio a Lei Falcão. O que foi a Lei Falcão? Quando apareciam os candidatos, não deixavam eles falar com a sua própria tonalidade, com a sua forma de se expressar, porque isso seduz, porque isso você consegue mostrar uma diferença e não somente um número, uma cara. E era assim, então era assim. Aparecia uma foto, aí uma voz de fundo, a mesma voz, o mesmo locutor para todos. Este é Ricardo Ventura. Ele é a favor da aposentadoria, dos recursos naturais e que também aumente o salário e a baixa inflação. Vote 69-69, Ricardo Ventura. Aí vinha o outro. Este é Mariana Correia. Mariana Correia é a favor da família, da baixa de impostos. Aí botava lá 21-21. Era assim, então era tudo igual, tudo previsível, tudo controlado, tudo muito miniciosamente ali dentro da caixinha. Só que daí, quando começa a abrir, a própria esquerda começa a dizer, opa, peraí, isso aqui é muito engessado, isso é muito ditatorial. Vamos abrir? E aí veio aqueles grandes debates que quase eles chegavam a se pegar, o Maluf, o Brizola, um agredia o outro, um provocava o outro, um trazia o passado de cada um. E eles começavam aquela loucura e aí a coisa, o Lula e o Collor de Melo, aquela coisa toda. E aí trazia a filha bastarda, aí trazia a mulher que foi, apanhou do marido, era aquela loucura. E aí as pessoas começaram a falar o que? Não, veja bem, isso não há controle, isso eu não sei o que vai apresentar. Então vamos começar a falar só de proposta? Então não importa o passado do cara, não importa o que ele acredita sobre droga, sobre aborto, o que ele já fez, se foi criminoso, se não foi criminoso, né? Qual que é o passado dele? Esquece, esquece, esquece. Vamos falar só de propostas. E aí isso começou no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000. E aí o que aconteceu? Acabou o debate político. Foi um debate de agências de marketing. E aí você coloca o que ali? Você coloca o candidato como um produto. E aí quem tem mais dinheiro e quem tem mais tempo, ganhava. Por quê? Porque você fazia grandes obras cinematográficas com atores, você fazia aquelas rodadas de perguntas, como se a Dona Maria tivesse sido na rua ali abordada. Ah, é verdade, eu gosto muito porque é aqui na minha rua. E tudo pra facilitar aquele produto, aquele candidato. Então era um misto de Hollywood com documentário. E aí as pessoas, toda aquela manipulação das ruas, dos teatros, né? Toda aquela agenda bonita e as pessoas se seduziam por aquilo. Eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, a cada partido que entra, tava vontade de votar naquele partido, porque não era mais o candidato. Acabou. E isso veio até 2018. Ou seja, não era mais o candidato, era o produto. O candidato era visto como um pacote de margarina que eu precisava convencer as pessoas a comprar. Simples assim. Acabou o debate. Era um peseu do debate. Era uma falsidade. Porque quem tinha mais tempo e mais grana, levava. Simples assim. E aí essa cisão começa, de fato, ali com o Bolsonaro. Começa aquela linguagem mais próxima, mais limpa, agressiva. Muitas vezes, talvez até desnecessária pra aqueles momentos. Mas era mais a realidade do povo. Era mais a realidade do dia a dia. E isso surpreende. Tanto é que o Alckmin, cara, ele tinha o maior tempo da televisão. Ele tinha a maior quantidade de grana. E ele não tem 2%, cara. 2%. E essa mentalidade dos debates começa a ser com o Dalciolo. Lembra do Cabo Dalciolo? O Dalciolo começa a trazer esse tipo. O Padre Kelmi, que o pessoal fala assim, ah, não acreditem. Ah, eles são folclóricos. Aí queriam tratar eles como doidinho. Como tentaram tratar como doidinho? O Enés. Porque eles quebraram a estrutura. E começaram a trazer verdades. As quais a agência de marketing não conseguia ser um para-choque. E aí o Marçal vem trazendo toda a experiência de comunicação rápida. Que é a internet. Que é o quê? O maior ativo da internet é qual? É a atenção. Tanto é que você já deve ter visto isso. Que você precisa manter a atenção nos primeiros 3 segundos. Você já viu aquelas coisas que acontecem um acidente. Aí quando a pessoa pula, pum, aparece a pessoa ofertando uma pipoca. Aí alguém vem rolando lá, abre um espagate. E a pessoa fala, olha aqui essa calça. Então é isso. A internet é isso. E o Marçal sabe fazer isso muito bem. Ele sabe prender a atenção. E aí ele traz isso com o quê? Com toda essa matéria que é a política. Então ele faz a política com esse formato. Ou seja, com essa maneira de entreter, trazer atenção e mostrar o que esse consórcio de agências de marketing. Que tomaram conta durante décadas, querem fazer com você eleitor. Que é o quê? Você não comprar o candidato, mas comprar a maneira que essas agências colocam ele como uma persona desejável. Aí não fale, não ataque, não traga o passado. E isso cada vez mais eles ficaram sem saber o que fazer. Tanto é que no segundo debate o Boulos não foi, o Datena não foi, o Nunes não foi. E nesse aqui, quando o Boulos começa a enfrentar de novo o Marçal, ele já sabe que ele não pode... Lembra que naquele primeiro ele tenta pegar ali e dar um tapa na carteira de trabalho? Ele fala, opa, eu percebi que a coisa aqui não estava no script. E ele faz isso com todos os candidatos. Alguns têm mais aderência, outros têm mais uma segura ali emocionalmente. Só que o Datena foi até ele no último debate, como se quisesse agredi-lo. E aí o que o Marçal faz? Traz mais uma vez à tona coisas que ele não estava esperando, que foi essa denúncia que... Eu lembro que na época muita gente ali meio que acobertou, ficou aquela situação de tipo... Fala ou não fala sobre isso? A voz da vítima tem ou não tem valor? Porque essa era a máxima, não é isso? Olha, a voz da vítima tem um peso muito grande. E aí, como é que faz? E aí as regras meio que mudam. E aí ele traz isso num debate. Aí o cara desabou. Você percebe que ele perde totalmente ali tudo aquilo que ele tinha planejado. Ele fala, cara, e agora? Como é que eu saio dessa? Aí ele faz, eu vou até analisar junto com vocês. Ele traz ali, depois já começa a chamar ele de bandidinho, tal, tal, tal. Mas quando o Marçal, de novo, eles vão se enfrentar e ele provoca mais uma vez o Datena. E o Datena fica numa sinuca de bico. Porque se ele não vai, ele é regão. Se ele vai, ele é um agressor. Ele perde a cabeça. Porque todos ali estavam se provocando. Você tem ligação com o PCC, você desviou ser bandido, você quebrou as janelas da Fiesp, né? Você, como o outro acusou, né? Que o Boulos até outro dia estava quebrando vidraça, estava tacando fogo nas coisas. Mas agora ele até parou, né? Parece que ele ouviu aqui a análise, né? Que ele falou assim, eu sou um invasor de corações. Eu não sei que marqueteiro me traz um negócio desse. Ele quis aproveitar, de repente, ali o Lula, né? Lula ladrão, roubou meu coração. Para, eu sou um invasor sim, um invasor de corações. A única coisa que a gente vai invadir é o coração do povo de São Paulo. Aí parece que ele já deu uma desistida nesse negócio, porque estava ridículo um negócio desse. Por isso que eu falo, eles não são eles. Eles são o que a agência de marketing diz que eles têm que fazer. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.